O município de Porto Alegre terá que cortar despesas e ampliar parcerias público-privadas para superar a crise financeira, segundo o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Em coletiva, hoje pela manhã, Marquesan admitiu que o desafio será melhorar a qualidade dos serviços à população, enquanto o ex-prefeito José Fortunati informava por rede social que gestores da administração anterior poderão contestar os dados. Pelo resultado do estudo, a prefeitura de Porto Alegre ficou devendo mais do que o déficit de 139 milhões de reais do balanço do ex-prefeito José Fortunati. Nelson Marquesan Júnior disse que o executivo municipal terminou 2016 devendo 507 milhões para o pagamento de fornecedores, como coleta de lixo, creches conveniadas e iluminação pública, entre outros. Fortunati, que não está em Porto Alegre, reagiu no Twitter, dizendo que Marquesan iria inflar os números do déficit e apresentar um quadro assustador nas finanças para respaldar medidas impopulares. Não tem opinião político, partidária, ideológico, gremista ou colorada. Isso aqui são números, são dados. Somando as despesas já contratadas para 2017, o acumulado do déficit no final deste ano deve chegar pelo estudo a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Entre as medidas propostas estão o corte de CCs, diárias e passagens, a revisão e renegociação de contratos e licitações em vigor, a redução de locações de veículos imóveis e o combate à sonegação. O prefeito Nelson Marquesan Júnior adiantou que a reversão da curva da crise não é para este ano. As medidas que estão sendo planejadas só devem encontrar o equilíbrio entre receitas e despesas no final de 2018. E o desafio está na prestação de serviços públicos, que já tem problemas. O histórico da população é receber cada mês menos serviços públicos. Esta é a realidade e esta curva que nós queremos inverter. Basta, basta, chegamos no limite. A população não suporta mais. Essa dívida tem que ser, essa pendência, este débito tem que ser dividido entre todos. Queremos trabalhar e vamos trabalhar com muitas concessões, com muitas parcerias privadas em todas as áreas. Os salários de janeiro e fevereiro dos servidores municipais devem ser pagos em dia por conta da antecipação do IPTU. Mas Marquesan já adiantou que devem acontecer parcelamentos ao longo do ano.